Já o contrário era Itapura, viu? Em Itapura, um temporal também bastante forte, causou bastante estragos aí e prejuízos aos moradores. A chuva veio acompanhada de vento forte. Fotos feitas por telespectadores do SBT interior dão a dimensão dos estragos. Muros caíram, casas foram destelhadas e até uma torre de telefonia despencou e atingiu alguns imóveis. Tanto o corpo de bombeiros quanto a polícia militar não registraram ocorrências graves. Ninguém ficou ferido. A Prefeitura Itapura informou que acompanha a situação e está fazendo um levantamento dos prejuízos para saber que tipo de ajuda vai prestar as famílias atingidas.